O baciamento aí, ó. É um baciamento nas bicas de laranja. Olha aí, ó. Não bota água quando só esquentar. O milho aí, ó. O milho seco para ser colhido. E para você se inscrever no canal, deixar o like. E para você se inscrever no canal, deixar o like. Nossa parceria ali, ó. Laranjinha. Esse é meu dia a dia, galera A criança aqui, ó E passou um carro na carreira E passou um carro na carreira Ou que a companhia contégeia